Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos a Kingdoms Reborn aqui no canal do Aka Mais pra gente ter vocês comigo, jogo que eu já trouxe em outra oportunidade pra vocês Só que dessa vez ele teve muita atualização, teve muito desenvolvimento, pessoal, resolvi trazer de novo Vocês vão notar a diferença já de cara, vem comigo pra vocês verem Pessoal, lembrando que eu gostaria que você descesse e já deixasse aquele like e se inscrevesse no canal se você ainda não é inscrito E lembrando também que isso aqui é um vídeo só pra apresentar o jogo pra vocês Mas isso aqui pode virar sim uma minissérie aqui do canal, desde que você deixe no comentário aqui pedindo por mais episódios Se nós atingimos aí pelo menos 30 pessoas pedindo por uma minissérie, pessoal, a gente faz uma minissérie de Kingdoms Reborn aqui no canal, tá certo? Fica bem de olho nisso Além disso, eu gostaria de te convidar a dar uma olhada no meu canal de programação, o link tá na descrição Pra quem se interessa por esse mundo de desenvolvimento, programação, aplicações e tudo mais Cara, dá uma olhada aí que realmente vale a pena Aqui tem conteúdo desde te ensinando do total zero a fazer os seus primeiros programas de computador Até conteúdo bem mais avançado, tratando de frameworks, arquiteturas e tudo mais Dá uma olhada porque realmente vale muito a pena Pra você que quer se tornar um profissional, eu criei o curso do Zero Programador Que te leva do total zero até se tornar um programador profissional de verdade É um curso que passa por toda a base teórica da programação e te leva também a conteúdos bem técnicos de ferramentas e frameworks que o mercado de trabalho utiliza Dá uma olhadinha aí porque realmente vale a pena Nesse momento as inscrições estão fechadas, mas você pode se inscrever na lista de espera E uma vez na lista de espera você vai ser o primeiro a ser avisado quando as inscrições abrirem Além disso, pessoal, pra quem está acompanhando o canal de programação Ou pra quem está inscrito aqui na lista de espera Eu vou te ensinar a construir essa aplicação aqui Do total zero, pessoal, total zero Você vai construir essa aplicação aqui, o Z E o que é o Z? Ele é uma cópia do Twitter Ele é a evolução do Twitter aqui Onde você literalmente vai conseguir postar coisas Vai conseguir dar follow em outras pessoas Enfim, é uma aplicação aqui muito parecida com o Twitter Só que com um escopo um pouquinho menor Obviamente nós não estamos pegando tudo aqui do Twitter, tudo bem? Mas se você quer aprender a construir sua rede social Fica muito de olho porque é literalmente isso que eu vou te ensinar, tá certo? Vamos lá, galera Vamos começar uma nova jogatina aqui do Kingdom Reborn Vamos em um jogador, vou criar um novo jogo aqui Kingdom Reborn, pessoal, não é um jogo tão fácil assim, tá? É bem importante eu dizer isso pra vocês E a semente do mapa aqui eu vou colocar o Aka Simplesmente porque sim Vamos... Ops Não consigo usar nomes, é isso? Deixa eu ver É, consigo sim Então a semente do mapa é o Aka Vamos utilizar esse mapa aqui Nós vamos começar como Ducado, Emirados, Nórdicos, Shogunato Uh, isso aqui não tinha, cara E eu também não tinha reparado que tinha isso Vamos com os Nórdicos aqui Tem dificuldade alta? Não, eu não quero dificuldade alta, não Tem o Shogunato Cara, aí muda o estilo de construção Muito interessante Vamos com o Shogunato? Eu quero ver, sinceramente quero ver Qual que é O Shogunato, ele tem bônus de produção de luxo Alguns recursos únicos ali e tudo mais Já o Ducado, por exemplo 5% de velocidade de pesquisa E tem batata Tá, eu quero ir com o Shogunato Simplesmente porque eu não testei isso Eu não tinha visto isso, pessoal Ainda bem que eu tô trazendo aqui pra vocês Vamos começar o jogo aqui Nós geramos o mapa E o que que acontece? Nós vamos iniciar no mundo Onde nós temos que escolher o lugar Onde nós vamos fazer o assentamento E a sacada de Kingdoms Reborn É que além dessa pegada meio banished Que vocês vão ver que a gente tem Nós também temos a competição com outros Ducados Por exemplo, aqui ó Tem a IA que já assentou aqui Já tá produzindo Já tá fazendo as coisas acontecerem e tudo mais Então isso tudo, pessoal Traz um diferencial muito grande pra esse jogo aqui Vamos escolher um lugar Geralmente eu gosto muito de ficar numa zona assim Onde eu consiga plantar alguma coisa diferenciada Mas também próximo aqui a carvão e coisas desse tipo Mas essa região aqui tá ótima, né? Essa região aqui é sensacional Eu tô achando que a gente vai começar nela É uma região que tem pouca madeira Só que a gente vai ter bastante... Cara, eu vou começar nessa região aqui com certeza Aqui eu tenho carvão Aqui também é carvão Também carvão Tem ferro Aqui tem ferro do lado Putz, é aqui mesmo É aqui mesmo, galera Esse lugar aqui é extraordinário Será que eu consigo começar aqui nesse lugar? Aqui eu também consigo É um lugar que tem a temperatura de menos 14 pra aquilo ali E fertilidade de 69 Aqui a fertilidade é 100 Esse lugar aqui é ótimo pra se tornar Casas e tudo mais E aqui é um bom lugar pra começar 2.100 e pouco Área de plana Pessoal, nós vamos começar nessa ponta aqui Porque aqui eu consigo evoluir pra cá Pra cá e pra cá Tudo bem? Esse lugar aqui tem carvão e tudo mais Isso que é bem interessante A gente ainda tem um pedacinho ali De água Então vamos pra cá Vamos selecionar esse lugar Aqui nós podemos aguar Isso que não tinha antes também Selecionar o que nós queremos levar Vamos levar um pouco mais de comida aqui Só pra não ter problema Vou levar bastante madeira E vou levar bastante pedra Que são coisas utilizadas aqui pra construção Pode dar um up aqui Pra gente nesse início, tá certo? Nem sempre isso que é a melhor coisa pra fazer Porque vocês vão ver que dinheiro É uma coisa muito importante dentro do jogo Vamos começar Desbloqueamos as pontes e tal E a primeira coisa que nós temos que fazer É colocar a nossa prefeitura E repara Prefeitura não é a coisa mais pequena do universo Tá vendo, pessoal? Na verdade ela é bem grande Ela ocupa bastante espaço O que eu vou fazer? Eu vou colocar a prefeitura um pouco mais centralizada aqui Com o objetivo de não perder tanto espaço assim, tá? Então deixa eu até subir ela um pouquinho mais aqui Acho que aqui tá ótimo Vou colocar ela virada pra baixo Acho que virada pra baixo é um pouco mais legal Então perfeito, ok? Oh, caramba Eu tenho que escolher a carta aqui agora, pessoal Deixa eu pausar o jogo E esse aqui é o diferencial de Kingdoms Reborn Além de ser um banished Onde você tem que gerenciar pessoas Você tem que construir o seu settlement Você tem que fornecer ali o alimento Habitação, enfim Todas essas coisas que vocês já estão acostumados com o banished Ele também traz essa dinâmica de cartas aqui O que são as cartas, pessoal? Várias construções Nós só vamos conseguir construir com cartas E neste momento aqui, por exemplo Eu posso ter um criador de arroes Que vai me permitir cultivar arroes Que é muito interessante Pra gente é muito importante isso aqui Já que eu vou estar do lado Num lugar super... Com a produção muito alta aqui Um posto comercial Que é um lugar onde a gente pode fazer trocas Câmbio, etc De produtos mesmo Ou mais um de ouro Pra cada 20 de ouro Que eu possuí Sendo o máximo de 100 Isso aqui é bem interessante Porque aumenta bastante a quantidade de grana Que a gente vai conseguir produzir Por exemplo, eu teria mais 10 Mais alguma coisa aqui de ouro Isso aqui é bem importante Eu vou com o criador de arroes Porque eu acho que vai dar bom, tá? E... Tá, vamos pegar essa carta aqui Do criador de arroes Acho que vai dar bom E eu não quero fazer o tutorial Quero mostrar pra vocês Legal O que que acontece, pessoal? Assim como o banished Nós temos vários trabalhadores aqui Várias pessoas morando Nesse início Todo mundo tá sem casa, né? O que é um grande problema pra gente E principalmente, pessoal Se a gente olhar aqui no canto esquerdo Nós temos aqui Cedro da Primavera Inclusive tem como mudar esse nome Eu não confesso que eu não me lembro mais Mas enfim Eu tenho aqui A temperatura que nós estamos Minha grana A quantidade de pessoas que nós temos Perdão Nesse momento nós temos 15 pessoas Sendo 10 adultos e 5 crianças Todo mundo sem casa Enfim Todas as informações estão aqui E principalmente os produtos Que nós temos pra sobreviver Nesse momento Então vamos fazer algumas coisas aqui, pessoal A primeira coisa Eu vou pedir Pra que eles coletem pedra E Vamos colocar árvore De madeira primeiro Eu gostaria que eles pegassem Toda árvore de madeira Nessa região E cortassem, tá? Árvores frutíferas não Mas árvore de Na verdade eu fiz caquinha Eu gostaria de Árvores não frutíferas Na verdade Oh crap Deixa eu cancelar isso aqui, pessoal Pera aí Vamos lá Deixa eu cancelar tudo Cancela tudo Que eu fiz caquinha Agora sim Perfeito E agora, pessoal O que eu quero fazer? Eu quero pegar Toda árvore não frutífera Coletar toda a árvore Não, na verdade É árvore de madeira mesmo Tava certo Tava certo desde o início É que aqui Me parece que ele vai Cortar essa árvore aqui Isso que é o problema De não ter jogado O jogo de novo, né? Faz muito tempo Eu não tenho certeza Vamos lá Árvore frutífera Todas essas árvores aqui São frutíferas? É isso? Hum Bom, whatever Vamos pegar a árvore de madeira Aqui, boa It is what it is Pronto, ok Até porque eu preciso dessa madeira Não tem muito o que fazer E outra coisa que eu vou querer também É pedra Vamos pegar toda a pedra Dessa região aqui E já estocar Legal Então, aqui na frente Nós já temos alguns dos estoques Então, nem vou gerenciar esses estoques Não Deixa dessa maneira aqui mesmo Eles podem colocar o que eles quiserem aqui Pra mim, tá ótimo Só que uma coisa que eu vou precisar aqui, pessoal É literalmente de fazer nossas casas Eu vou fazer Nós temos 15 Se eu não me engano Vem quatro É, vamos fazer quatro casas Que é o suficiente Pra gente acomodar Todo mundo aqui E essas casas eu vou fazer aqui Colada na prefeitura Na verdade, deixa eu ver o mapa Primeiramente Isso que vai ser importante pra gente De fertilidade Ó, tem mais fertilidade Nessa zona e nessa zona Então, tá ok A gente pode construir aqui Tranquilamente Legal Vamos lá Eu quero O que que é isso? Toca de javali? Ah, interessante Vamos lá, pessoal Vamos construir nossas casas aqui Inicialmente Eu quero as casas viradas Pra esse lado aqui mesmo Uma aqui E outra aqui Bem como Uma aqui E outra aqui Eu quero elas viradas dessa forma mesmo Perfeito Desse jeito, pessoal Nós vamos ter casas pra essa galera E automaticamente Vem uma escolha de bônus de bioma Aqui, né? Nós temos fabricação de carbono Aprimoração Isso que é interessante Ou 10% de produtividade Nas fazendas No bioma Cara, a gente vai ter bastante fazenda nesse início Então isso aqui é interessante Vamos enviar isso aqui Isso aqui pode ser, inclusive Nossa principal moeda De troca, né? Vamos colocar aqui Na velocidade máxima Só pra vocês verem Esses caras construindo Esse início aqui também Já vai ser bem interessante Deixa eu pegar o criador De arroz Já vamos começar nele aqui também Eu não sei se o criador de arroz Ele leva em consideração A fertilidade do solo, tá? Vamos supor que leva Então eu vou construir ele Eu tenho a impressão Que ele vai utilizar Essa zona, certo? O tipo de arroz dentro do raio É, não Exato Ele vai levar em consideração A fertilidade ao redor Vamos colocar ele aqui Não, a gente vai usar Essa zona aqui depois Como que a gente vai fazer, pessoal? Eu quero comprar Uou! É caríssima essa zona Eu não tinha reparado nisso Meu Deus 1.500 Casas dos recursos Providos aqui Aqui é 700 e pouco Porque não tem Tanto recurso assim Quanto que é a fertilidade Que terrível Realmente eu preciso Da fertilidade Nesse lugar aqui Vamos juntar a grana Pra pegar aquilo ali, pessoal Vamos lá E... O que aconteceu? Já desbloqueamos a pesquisa Ok? Vamos pra árvore de pesquisa aqui E a árvore de pesquisa, pessoal Ela é bem grande Nesse jogo, tá? Bem grande Lembra um pouco A pesquisa de Civilization E tudo mais E a ideia aqui Primeiro é ir com o comércio exterior Isso aqui vai nos ajudar Principalmente em imigração E coisas desse tipo A gente vai utilizar bastante Isso aí Deixa... A velocidade aumentar Vamos ver se tem alguma carta Que a gente deveria pegar Nesse momento, pessoal Queimador de carvão vegetal Isso que vai ser importante pra gente Pedreira Coletor de frutas Tá Deixa eu pensar Nós vamos precisar desse cara Com certeza a gente vai comprar essa carta E infelizmente eu não tenho o lenhador, né? O lenhador seria insano pra gente Quer saber? Eu vou esperar Eu vou esperar a gente ter grana Pra gente pegar o lenhador O lenhador vai fazer diferença pra gente, pessoal Tá Quase dando Vamos lá, acabando 55 Acho que o lenhador dessas cartas aqui É a melhor carta Apesar de ser a mais cara Tá Lenhador pedreira também É bem importante Mas o lenhador nesse momento Não faz mais sentido pra mim Vamos pegar o lenhador E já vamos colocar um lenhador, pessoal E a ideia do lenhador É literalmente, né? Você ter ali Um sistema de replantio de floresta e tudo mais Vamos colocar ele aqui Tô pensando se aqui é o melhor lugar Eu acho que é Vamos colocar o lenhador aqui Perfeito E agora vamos passar Também uma estradazinha aqui pra ele, tá? Pra facilitar a movimentação da galera Vamos passar, inclusive, aqui ao redor da prefeitura Que já conta como estrada Vamos colocar isso aqui assim Beleza Então nós estamos pegando todos os recursos aqui Repara, nós temos bastante madeira Medicamentos, ferramentas ali iniciais que a gente tem Tem bastante pedra Tem um pouco de laranja E um pouco de coco Aparentemente comida vai ser um problema aqui pra gente, tá, pessoal? Tem algumas formas de produzir comida Uma delas é através da pesquisa Salvo engano Não é essa aqui Não é essa aqui Energia, tijolos Rancho de ovelha Acho que eu preciso de você Carta medicinal Cara, tem como liberar a fazenda de Gucumelo Cadê ela? Tem casa Pátio de armazém Cadê as fazendas? Confesso que eu não me lembro Mas Salvo engano A não ser que tenha mudado isso, pessoal Fazenda de Gucumelo Era uma coisa que qualquer um poderia fazer Não precisa exatamente pesquisa, tá? Mostra as cartas aí Essas foram as cartas sorteadas A gente não tem grana ainda o suficiente Daqui a pouco As outras vilas Elas vão começar a vir Fazer Troca comigo Provavelmente Principalmente essa Essa Cara, eu deveria ter começado aqui, né? Mandei mal Mas tudo bem Provavelmente essa galera aqui, ó Eles vão vir conversar comigo Pra gente fazer trocas, tá? E essas trocas vão ser bem importantes Justamente pra gente conseguir dinheiro Nesse início aqui Dinheiro faz muita diferença, pessoal A economia aqui Faz muita diferença Inclusive Decidir que tipo de economia Que você vai ter Baseado em quem e tudo mais Faz muita diferença Contagem de árvore Lembrando que Essa Tá A galera que mora aqui Eles são os trabalhadores daqui Então isso aqui tá ok Eu quero cortar e plantar Priorizar Plantio de árvores frutíferas Com certeza E cortar qualquer árvore Exatamente Aprimorar a limpeza A gente vai precisar de carval Isso aqui Nós vamos precisar de ferramentas de ferro Isso aqui Nós vamos precisar De ferramentas de ferro também Ainda vai demorar um tempo Pra gente aprimorar Esses caras Se a gente clicar aqui Nas cidades, pessoal Nas casas, perdão Vocês vão ver também Que tem esse esquema De aprimoramento E aprimoramento Pode ser muito importante Dependendo da situação Que você se encontra Mas ela também pode ser Um tiro no pé Tudo bem E você pode estar gastando Valiosos recursos Que você não deveria gastar Naquele momento Vamos lá Vamos mostrar essas cartas Antigamente Você ganhava cartas Tá Então tem a cabana do caçador A gente vai pegar ela Porque vai ser Nossa produção de comida Isso aqui Tem alojamento de pesca Que eventualmente Nós vamos precisar também Vamos Alojamento de pesca É muito importante Pra gente E tem fazenda de gocumela Ah, então tá aqui É por isso, pessoal É uma carta que a gente tem que comprar Fazenda de gocumela Tá certo? Vamos com Cabana de caça Porque A cabana de caça Nós vamos utilizar ela Right away E quando possível Nós vamos pegar aqui O cinto de ferramenta de pedra Ainda não Queimadão de carvão É uma coisa importante Enfim Várias coisas aí São importantes Mas vamos com a cabana do caçador Até porque Nesse tile Nós temos um pouco aqui De caça Pra pegar Vamos colocar Essa cabana Aqui em cima Talvez Aqui do lado Deixa eu ver O tamanho que ela pega Aqui do lado É uma boa Na verdade Porque ela pega Toda essa região E uma região ali Do outro lado O problema é que O meu toque Não me deixa colocar ali Que seria o melhor lugar Vamos colocar aqui Essa cabana do caçador Lembrando que Nós só temos acesso Aos recursos Dos tiles Que eu sou dono Tá, pessoal Se nós ainda não somos Donos de um tile Então nós ainda Não temos acesso Aos recursos Daqueles tiles Não posso aproveitar Aquele lugar E tudo mais Isso aqui também Dá uma dinâmica Bem interessante Olha só Chegar nos comerciantes Infelizmente eu não tenho Nada pra trocar Inclusive eu tenho Pouca comida aqui O que pode ser Bem problemático Mas vamos lá Vamos fazer uma troca aqui Talvez vender um pouco De madeira Não seja uma ideia Vou vender aqui 100 Não dá Vamos vender 80 madeiras só Realmente não tem Outra coisa Que eu poderia trocar O que valeria A pena, pessoal Vamos dar essa madeira Aqui pra eles Até porque madeira É uma coisa Que a gente ainda pode Utilizar Certo E vamos agora Inclusive clicar aqui E eu gostaria De pegar justamente O que eu não tenho Eu adoraria Pegar A nossa O pesqueiro Nenhum desses aqui Eu quero Quero pesqueiro não Botão de prioridade Criado Ok Tá, não quero esses caras Aqui, alojamento de pesca Esse cara aqui Que eu gostaria Adoraria comprar O que é uma dor de carvão Vegetal também Que daqui a pouco A gente vai precisar dele E a fazenda de gocumera Também não é uma ideia Tá Vamos comprar O carvão vegetal E o alojamento de pesca Tá Ok Vamos lá Porque alojamento de pesca A pessoa vai nos permitir Ride away Um esquema De comida Que Que vai nos ajudar Bastante Então toda essa região Aqui a gente vai conseguir Pescar Vamos colocar Vou colocar ele aqui Perfeito E vamos inclusive Colocar a estrada Colocar a estrada Sem estar ótimo Colocar aqui também Essa estrada Depois a gente pode Destruir e tudo mais Mas A pesca Por exemplo Deixa eu até diminuir A velocidade Nesse momento aqui Onde o inverno Chegou A pesca Ela é muito importante Porque é ela Que vai nos permitir Justamente Manter Uma quantidade De comida Aqui pra gente Repara Nesse momento Eu tenho Couro Mas eu estou Sem comida Total Tá vendo pessoal E ficar sem comida É tipo Muito ruim Vamos pra árvore tecnológica Aqui O que nós temos Produção de cerâmica Mobília E cervejaria Vamos com mobília Porque nós teremos Madeira Então madeira é interessante Desbloquear o posto De troca Eu poderia pagar 240 Pelo posto de troca Adoraria Mas não tem essa grana Se eu colocar Comprar Não há grana Então infelizmente Não dá Nós vamos ter que Esperar aparecer Pra gente Outra coisa Nós podemos fazer É pegar aqui O queimador De carvão Eu vou Inclusive Construir ele aqui Do lado Do Reflorestador Porque Porque isso aqui Vai nos permitir A uma fonte De calor Pessoal Eu coloco aqui em cima Em cima a galera Reclama Vamos colocar ele de cá Mesmo Pra galera não reclamar Acho que aqui Tá ok Vamos colocar ele de cá Então isso aqui Vai fazer a produção De carvão vegetal Pra gente E vai fazer a galera Não sentir frio Eu estou um pouco Preocupado Vocês estão Produzindo comida Agora Pestas venenosas Eu não sei exatamente O que que tem Definir Alvo de produção Não Não quero Eu quero Aprimorar isso aqui Pra aumentar a produtividade Com certeza Aprimorar a isca Mas eu preciso Do coletor de fruta Adjacente Tá bom A gente coloca esse coletor De fruta aqui ao redor Até porque esse cara Aqui vai plantar Tá ótimo pessoal Por esse início aqui É o suficiente Pra gente Deixa eu Inclusive Acelerar Produções aqui Vamos acelerar A produção desse lugar Pra gente produzir Um pouco mais De comida Pra gente Já que comida É um problema A gente não tem comida Tá vendo E assim que O nosso esquema De pesca Estiver pronto A gente vai fazer O mesmo O que eu acho Que tá pronto Não não tá não Ele tá sendo construído Agora ele está pronto A gente pode Gastar madeira Aqui e aumentar A produtividade Desse de cara Vamos fazer isso E isso aqui Vai também Aumentar a produtividade Vamos fazer isso também Vamos já clicar aqui Aumentar a produção Desse cara Dessa forma Se tudo der certo Nós não vamos Morrer de fome Aqui O que é Um problema Pra gente A reserva de alimento Tá baixa O pessoal Tá reclamando Ah Tem uma pessoa Aqui que tá Sem casa Tá vendo galera Vamos construir Mais algumas casas Pra cá Essa zona Que é uma zona De baixa fertilidade Deixa eu ver Aqui é uma zona De mais baixa fertilidade Vamos construir casas Pera Construir certo Casas Ok Vamos construir casas Aqui Uma aqui E outra Perfeito Deixa essas casas Serem construídas Tomara que isso Já dê certo Vou colocar Nenhum aqui Tá ótimo Não quero Ocultar Nem árvore Nem arbusto Ok Perfeito pessoal Vamos deixar isso aqui Acontecendo A gente tá juntando Uma grana ali Infelizmente a gente Não tá fazendo Tanta grana Quanto nós gostaríamos Uma das coisas Que eu poderia fazer É começar a gastar Algumas pedras Aqui pra aprimorar Essas casas Mas dado que nós Temos madeira E dado que nós Temos Nós teremos Carvão daqui a pouco Eu não vou precisar Fazer isso Inclusive deixa eu Definir um alvo De produção aqui Gostaria de produzir 300 carvões E depois parar Afinal de contas Eu não quero queimar Toda minha madeira Nessa parada Aqui por enquanto Tá certo Legal pessoal Tenho dois Constitores Alguns operários Essa fazenda De carvão Ela tá 100 pessoas Trabalhando É isso Tem construtores Aqui Teve um save Isso aqui é o resumo Temos comida Peixe E carne Maravilhosa Vamos de novo Colocar O esquema Aqui Vamos de novo Colocar o esquema Aqui pra gente Produzir mais rápido Estou um pouco Preocupado Porque não me parece Que tem alguém Queimando carvão Não me parece Trabalhador De zero De dois Por que Falta pessoas Eu tenho Treze De quatorze Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Cadê as outras Que as outras Não estão produzindo ali Recurso abandonado Pelo amor de Deus Pega aquilo ali Tá zoando A gente aqui passando Fome Vocês fazendo isso Tá zoando Pessoal Tô dando uma olhada Aqui nas cartas Agora E eu sinceramente Gostaria De uma pedreira Exatamente Ah Mas eu acho Que eu não vou Conseguir pegar a pedra Eu Talvez eu consiga Nesse lugar aqui Talvez eu consiga A pedra Precisa de uma montanha Tá galera Mas eu acho Que esse lugar aqui Não tem pedra Então não adianta Deixa eu ver Salvo engano Quando tem pedra Vai ter Esse esquema De minério Assim Não é Mas só quando tem minério E pedra É Já é dado Talvez eu consiga A pedra Aqui Vamos testar Eu quero essa pedreira Aqui A única coisa Que eu quero comprar Perfeito Ah Essa pedreira Vamos ver se eu consigo Colocá-la Aqui pessoal De fato eu consigo Ok Inclusive dá pra colocar Exatamente aqui embaixo Que é interessantíssimo Pra mim Uma economia gigantesca De espaço Vamos colocá-la aqui Pedreira Vai ser importante Porque daí Pessoal Nós teremos A produção Total Da matéria-prima Necessária Aqui pra trabalhar Tá Vai ser bem importante Já não dá Pro passar Dali Tá ótimo Deixa essa coisa acontecendo Três imigrantes pediram Pra se juntar A minha cidade Vamos aceitar E nesse momento Nós podemos Escolher um prêmio Que eles trouxeram Aqui pra gente 20% mais de felicidade No trabalho 15% de produtividade Que é muito interessante Consumir menos recurso Isso aqui também Pra uma construção Eu vou mostrar Como se faz isso Ou aumentar A produtividade De algum lugar Cara Isso aqui É maravilhoso Vamos aumentar A produtividade Por enquanto E esse aumento De produtividade Presta atenção Pessoal A gente vai abrir aqui E repara Que tem espaço Pra cartas Aqui Eu posso colocar Esse livro De aumento De produtividade Justamente aqui Nessa parte De pesca E dessa forma Nós vamos aumentar A produtividade Aqui Da nossa área De pesca Isso aqui é muito interessante Pra gente Muito interessante mesmo Eu quero Dar uma priorizada Nessa parada Aqui Por que ninguém Tá produzindo Carnovão Não faz muito sentido A gente tá sem espaço Nós não estamos sem espaço Aqui tem vaga Aqui não tem Mas Nesses outros lugares Aqui tem vaga Não faz muito sentido Vai ter alguém Trabalhando aqui Não tem Sinceramente Não entendo Sete operários Dois construtores No geral Nesse lugar aqui Já tem seis operários Enfim Vamos deixar Essa coisa aí Acontecendo Eventualmente Nós vamos ter que Criar a nossa cabana De troca E a partir Da nossa cabana De troca Nós vamos começar A fazer uma certa Grana aqui Que vai nos ajudar É isso Pessoal Tava dando uma olhada Aqui Dá pra gente aumentar A produção de pedra Basicamente Clicando aqui Aprimorar Eixo amplo Vai gastar pedra Pra produzir mais pedra Então assim Faz sentido Pedra produzir mais pedra Então a gente Produz mais pedra E é isso Agora isso aqui Tá me preocupando Por que o queimador De carvão Não funciona Sinceramente Não entendo Espero em algum momento Entender Ele requer madeira A gente tem madeira Agora Por que que ele não Pega madeira E faz o carvão Eu não sei Pessoal Olhando aqui Nas coisas que nós Podemos pegar Tem agora O coletor de fruta E o coletor de fruta Aqui pra gente É bem interessante Principalmente Nós colocarmos ele Aqui do lado Da produção De Da cabana De caça Eu já vou mostrar Pra vocês O porquê Colocar ela virada Aqui pra cima Talvez Vamos colocar ela virada Pra cima Acho que isso Tá ok Deixa eu colocar Uma estradinha Aqui Por isso que vai ficar Meio zoado Mas tudo bem O fato É que A cabana de caça Ela vai ter Uma Um bonuzinho Aqui De estar do lado De um coletor De fruta Olha só Fisca de fruta Na verdade A gente já fez Esse aprimoramento E agora nós temos O coletor de fruta Que pode fazer um trabalho Meticuloso Talvez Que justamente Vai Aumentar a produção Tá Levando O dobro de tempo Ah Quer saber Faz o trabalho normal Mesmo Acho que não vale a pena Não Vamos dessa maneira Aqui Olha só Pessoal Finalmente Resolveram Fazer carvão Aqui Finalmente Tem alguém Trabalhando aqui Fazendo carvão Inclusive Dá pra aprimorar Isso aqui Com pedra Então com certeza Queremos E aprimorar Isso aqui Com madeira Que também Queremos Certo Afinal de contas Vai ganhar 10, 20, 30% A mais de produtividade Se a cidade Vai 2, 4 ou 8 Queimadores De carvão Não me parece Necessário Então Vamos fazer isso aí De uma vez por todas Porque depois A gente Vai colocando O armazenamento Aqui tá cheio Os negociantes Chegaram Vamos fazer uma troca Vamos tentar Justamente Deixa eu ver Eu tenho carvão Aqui agora E eles pagam Bem no carvão Pagam mais Do que na madeira E dado que carvão Só leva madeira Me parece Mais interessante Vender carvão Peixe também Eles pagam Muito bem E peixe é uma coisa Que a gente consegue Carne Eles também pagam Muito bem Em carne Tá Então vamos Vender carne E peixe Esses caras Eles só carregam 80 Só 80 Por enquanto Ok Então vamos fazer Essa troca Isso aí vai dar Uma grana Pra gente Maravilhoso A carta coringa Construa um edifício Desbloqueando A sua escolha Isso que é interessante Confesso que eu não me lembrava Disso Vamos lá Vamos construir aqui Mais alguns armazenamentos Pessoal Vão ser importantes Pra gente Então pátio De armazenamento Seria interessante Ter um armazenamento Justamente aqui Adoraria que ele fosse Até ali Mas não dá Vem até aqui Pátio de armazenamento Aqui E vamos com mais um Pátio de armazenamento Aqui Isso aí vai nos ajudar A justamente Colocar essas coisas A gente tem muito produto Aqui Muita tranqueira Que tá sendo produzida E que a gente ainda Não utilizou Legal Agora a carta coringa Vamos clicar nela E vamos desbloquear Alguma coisa Deixa eu ver aqui Com calma Pessoal Bom vamos lá Pessoal Tava dando uma analisada E eu acho que a melhor coisa Que a gente pode fazer É justamente construir Um posto comercial E nesse caso aqui Eu gostaria de construir Um posto comercial Costeiro mesmo Não um posto de troca Mas sim um comercial Vamos fazer ele aqui Vamos ver se a gente consegue Botar ele aqui Pra funcionar Pessoal Ele é maravilhoso Tá Aparentemente Não vamos conseguir Que pena Aqui Ele cabe aqui Tá bom Vamos fazer ele aqui Aqui já é o suficiente Pra gente Vamos ligar a estrada Nele aqui Inclusive Vou até aqui E daí Aqui Até aqui Pra ele funcionar Perfeito Ok Consigo ligar aqui Consigo Eu gosto dessa estrada Lateral aqui Justamente pra Melhorar O percorrer O percorrer O percorrer desse pessoal Isso aqui é ruim Porque querendo ou não Estou tirando espaço Do lenhador aqui Mas também já era Previsto que isso Acontecer Esse posto comercial Aqui pra gente Vai ser bem Importante Seria Interessante também Construímos mais Pátios de Armazenamento Por aqui Talvez Aproveitar um pedacinho Dessa região aqui Justamente pra fazer isso Não seja má ideia Vamos colocar mais um pátio Ali e bora Beleza pessoal Terminamos aqui A nossa pesquisa Vamos lá pra água tecnológica Vocês vão ver Nós pesquisamos aqui Mobília Isso aqui é muito interessante O que a idade média Faz Vai desbloquear A prefeitura nível 2 Que a gente ainda Tá um pouco longe disso E aqui eu teria Mais produção da fazenda Gocumelo Que não é o Ideal pra mim agora Criador de ameixa Poderia ser importante Celeiro Daqui a pouco Vai fazer sentido Cervejeria De saque Poderia ser interessante E a gente faz De arroz Poderia ser Uma bela produção E aqui a gente tem Argila E oleiro Tá E depois disso A gente vai ter tijolo Vamos com cerâmica E tijolo Porque isso aqui Melhora muito A produção As nossas casas Isso aqui Ajudaria muito As nossas casas Poderia também Pegar a produção De saque Pra liberar A biblioteca E querendo ou não Dar um efeito De mais tecnologia Poderia ser importante Mas quer saber Vamos com cerâmica Vamos com cerâmica E depois tijolo Acho que isso faz mais Sentido ainda Nós podemos comprar Uma oficina de imóveis Vamos comprar Acho que vai ser interessante E essa oficina de imóveis Ah, sério Que não cabe aqui Tá zoando Poxa Que azar Seria maravilhoso Se ela coubesse aqui Tipo assim Espetacular Poderia colocar Essa oficina Aqui Só que isso ainda Tira ainda mais Espaço desse cara De plantar Árvores Né Contudo Qualquer lugar Que a gente coloque Vai tirar espaço De ele Não tem o que fazer A questão é decidir Onde a gente quer Tirar esse espaço Se eu colocar Essa oficina aqui A galera vai reclamar Por causa do barulho Agora se eu colocar Ela um pouco mais pra cá Ninguém reclama Porque daí não tem barulho Vamos colocar ela então Bem Aqui assim E vamos deixar Essa oficina Sendo Produzida Aqui Tá Móveis vai ser bem interessante Porque Entregar móveis Pra galera Aqui eles vão ficar felizes A felicidade dele Vai aumentar Isso vai ser bem importante E nós podemos aprimorar O isolamento Desses lugares também Pra consumir menos Das outras coisas Isso que é importante Gastar um pouquinho De pedra Mas pedra É uma coisa Que a gente produz Então Bem sossegado Temos o comércio Aqui Muito bom Eu gostaria De fazer o comércio E eu gostaria De justamente Vender algumas coisas Vamos lá Eu posso vender Até 60 quantidades Vamos lá Eu gostaria Aqui de vender O que a gente tem Aqui pelo preço Que pode ser interessante Pra gente Pessoal Em cima Tá umas coisas Que a gente tem Né Arvão Madeira Medicamento Ferramenta de pedra Peixe Pedra A gente tem bastante carne Vamos vender carne Tá Vamos vender carne Ok Manda Essa troca acontecer E daí a gente tem que esperar Isso aqui girar de novo Eu não sei se eu consigo Colocar Eu não consigo Não Ok Não dá nada Mas legal Nossa cabana de caça Ela tá literalmente Alimentando o nosso povo Aqui Eu preciso negociar 10k Pra gente fazer Essa missão Aqui Eu não consigo Colocar o mouse Nela Aqui Eu vou ganhar O que? Desbloqueei uma recompensa E eu preciso de mais uma pessoa Aqui pra justamente Desbloquear Essa recompensa Aqui também Pra mais pessoas Se juntarem A minha vila Eu preciso manter O nível de felicidade alto Pesca corporativa Cada 1% de felicidade Acima de 60 Dá 1% de produtividade No alojamento de pesca Isso que é interessante Deixa eu clicar aqui Eu consigo colocar Isso aqui Ah Isso aqui é da prefeitura Ok Vamos colocar ela aqui Na prefeitura Perfeito E por enquanto Eu ainda não estou usando O criador De arroz Aqui Deixa eu ver de novo Como que é a fertilidade A fertilidade daqui Não é assim Insanamente pior Do que a daqui Só que aqui Eu tenho um local De plantio muito grande Então esse lugar aqui Acaba sendo mais Interessante Pra gente plantar Deixa pra gente Utilizar isso lá Depois pessoal Vai ser mais Interessante Pra gente Legal Isso aqui está girando Daqui a pouco a gente faz Ter uma cabana de troca Também seria interessante Pra gente fazer mais dinheiro Temos um resumo Nasceram 3 pessoas Tem uma receita de 71 Aumenta a receita De mais 20 Aqui Temos a produção científica De 18 Aumenta a produção científica De mais 6 Muito legal Quanto mais população Nós tivermos Mais a gente consegue Arrecadar dinheiro E etc Por que nesse momento Nós estamos perdendo dinheiro What? Ah Na verdade eu sei É porque nós Abrimos a oficina Não é isso? Por que que eu não posso Aprimorar isso aqui? Não há recursos De entrada suficiente Pra manter a construção Funcionando Tá Você precisa de madeira A gente não tem madeira Uh A gente não tem madeira Uau Tá bom Isso foi inesperado Isso foi bem inesperado Eu quero Pegar madeira Por favor Galera Peguem madeira Novamente Fiquei sem madeira No meu jogo teste Que eu fiz aqui Também fiquei sem madeira Eu poderia comprar Essa província Aqui do lado Justamente pra gente Pegar a madeira dela Eu Adoraria juntar Essa grana aqui Pra comprar aqui Mas Seria um problema Quase pegando Essa província Aqui do lado Mesmo I don't know Vamos tentar segurar Galera Se não vai demorar Ainda mais Pessoal Olha que interessante Três imigrantes Pediram para Se juntar Na hora que a gente Aceitar isso Nossa população Vai atingir Aqui acima Dos Vinte e cinco De população Que era o nosso Objetivo E nesse momento A gente pode Eu gostaria Daquele que consome Menos recursos Essa aqui De manutenção De setenta Eu quero essa aqui Que diminui O consumo Eu quero de novo A diminuição De consumo Perfeito Então eu tenho duas cartas De diminuição De consumo E Adoraria Se não me engano Você consome Madeira A gente quer Colocar um esquema De consumo Em você Então eu quero Pra sete E acho que aqui Também a gente poderia Tentar diminuir Aí Sete Aqui também É sete Não faria diferença Deixa eu ver Lugares que consome Madeira Ainda Salvo engano Você consome Madeira Eu tenho quase Certeza disso Não tenho Absoluta certeza Mas Quase certeza Acho que é isso Mesmo Né pessoal Aqui não consome Nada Aqui é sete Aqui é sete Tá Eu vou Colocar mais um livro Aqui Diminuir isso Aqui pra quatro Vai ficar Bonitão Ah Pessoal reclamando Aqui que tá Sem casa Tá vendo Importante Ainda bem que a gente Viu isso Vamos criar mais Algumas casas Aqui Infelizmente as Casas começam A expandir aqui Pra locais Que eu não gostaria Mas tudo bem Vou colocar mais Essas três casas Aí que infelizmente Falta madeira A gente não tem madeira E aí Pessoal Olha que interessante Como agora Nós estamos produzindo Mobílias Tem uma galera Aqui que eles Começaram a aprimorar A casa deles Era isso aqui Que eu queria chegar Nesse ponto aqui Pra mostrar pra vocês Conforme a felicidade Da galera vai subindo E principalmente A disponibilidade De produto Vai acontecendo Eles vão começar A elevar O nível das casas E tudo mais Assim como Em ano Nesses jogos Que tem essa pegada Então o fato De nós termos Mobília nesse momento Justamente está Subindo o nível Das nossas casas Que agora vão começar A pagar mais taxas Repara Essa casa aqui Ela paga 9.8 De taxa Essa casa aqui Ela paga 13 Então isso aqui Vai aumentando A quantidade de dinheiro Que a gente consegue fazer Na nossa jogatina Vamos fazer o comércio Aqui de novo E de novo Eu vou vender Carne Porque é de longe O produto Poderia vender couro Também Que a gente não está usando Pra nada Quer saber Vamos vender couro Acho que o couro Aqui Madeira também Pedra também Está bem caro Vamos vender pedra Vamos vender pedra Pronto Vamos trocar isso aqui Já fizemos mais 600 Então a quantidade de dinheiro Aqui está subindo A gente está quase no ponto De comprar Essa área aqui Que vai ser Maravilhoso pra gente Galera Mas o que eu vou fazer Eu vou encerrar esse episódio Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Esse jogo aqui Tem uma pegada Tem uma pegada muito legal A gente nem chegou Na parte militar Na parte de Até mesmo atacar Outras galeras aqui Mandar presentes Fazer diplomacia Com essa galera Trazer eles pro nosso lado Aumentar o comércio Enfim Tem uma pegada Muito legal aqui É como se fosse Um civilization Só que é um civilization Onde você controla Literalmente O que está acontecendo Dentro da sua civilização Dentro da sua cidade E a partir disso Você vai Expandindo Pro mapa Para mais macro Aqui né galera É muito interessante Esse jogo Mas o que eu queria Ter vocês comigo Espero que tenham gostado Aquele abraço no Arca E até a próxima Tchau tchau